Olá, internautas, tudo bem? Aqui é a Ana Samain e vamos com mais um vídeo bem legal aqui do canal Eu amo falar. Então é o meu amor? Solta essa vinheta agora! Gente, hoje estamos comemorando 300 vídeos no canal. Dá pra acreditar, gente? 300 vídeos! Coisa de doida, hein? Coisa de doida, hein? E pra comemorar, porque eu sempre faço uma homenagem, né? Os 100 vídeos, os 200 vídeos e os 300 vídeos aí eu pego coisas que eu amo demais e tudo pra contar, né? E nesse terceiro vídeo não poderia ser melhor, gente, comemorar os 10 anos de Breaking Bad Vocês estão vendo aqui a minha camisa de Breaking Bad? Já falei que foi a minha amiga Jerusa que pintou a mão Jerusa, muito obrigada, linda, maravilhosa. Saudade, hein? Saudade de eu morar na tua cidade E não vejo mais a minha amiga Tá? Saudade de eu morar em um filme lindo agora Maravilhosa Bom, gente, hoje estamos comemorando os 10 anos de Breaking Bad O que eu posso falar de Breaking Bad? Além, né, de que ela é a melhor série que existe A melhor série do mundo É uma coisa assim, não é somente uma série É uma obra de arte, Breaking Bad O que que eu posso falar, né, de Breaking Bad? Eu tava pensando Então, assim, eu pensei, assim, uma coisa, assim, veio uma luz na minha cabeça Que eu posso falar o que que eu aprendi com Breaking Bad As lições que eu tive com essa série maravilhosa E agora eu vou falar pra vocês algumas lições que eu aprendi nessa obra de arte A primeira lição que eu aprendi é ser mais humilde Principalmente quando você está doente Humildade, gente, não é humilhação Caridade não é humilhação Isso aí eu já sabia, né? Mas eu aprendi ainda mais no Breaking Bad E quem não tinha isso também aprendeu no Breaking Bad Porque o Alt teve chance de ter caridade Teve chance de ter um tratamento digno contra o câncer De não entrar nesse mundo do crime, né Que o ex-amigo lá Eu tenho até um vídeo comentando O que que você faria no lugar do Alt Eu vou deixar aqui no link na descrição O que que você teria feito no lugar dele Porque o amigo dele ofereceu um emprego da empresa Que seria do Alt, né E o Alt não aceitou por orgulho Pô, aquela empresa seria minha E agora eu vou ser empregado e tal Mas o cara pagaria Além de pagar o salário maior, né Porque o Alt estava ganhando O Alt trabalharia com uma coisa que ele ama E ainda receberia todo o tratamento possível Seria tratado da maneira mais digno possível Só que ele não foi humilde Ele achava que caridade era uma coisa horrível Até a Skylar chega pra ele Por que que você fala caridade como se fosse um palavrão? Poxa, e aí ele não aceitou E ele preferiu fazer droga, né Arriscar a vida, arriscar a vida da família E tudo do que aceitar a caridade Então, gente, o que que a gente aprende com essa série? Humildade Seja humilde Principalmente quando você está doente Não quer dizer que quando você está doente Você é pior do que as outras pessoas Isso quer dizer que você precisa de mais ajuda E isso não é feio Não é feio você precisar da ajuda dos outros, tá, gente? Vai ser que muita gente se incomoda É ruim mesmo você precisar É muito bom quando você pode fazer por você, né? Mas quando a gente precisa A gente tem que ser humilde E tem que aceitar a caridade Tem que aceitar a ajuda dos outros Porque um dia as outras pessoas podem precisar de você E você tem que ajudar também Se o ser humano fosse assim A vida seria muito mais fácil, né? Como que o mundo seria muito melhor Se um ajudasse o outro Na hora que precise Outra coisa que eu aprendi E muita gente também deve ter aprendido nessa série Que dinheiro não é tudo Dinheiro é bom? Conforto é bom? É lógico Não vou ser hipócrita de falar que dinheiro não é bom É bom sim É bom você ter dinheiro pra viajar Você ter dinheiro pra comprar o que você quiser Você ter dinheiro pra dar algo melhor pra sua família Você ter dinheiro pra comprar uma casa melhor Um carro melhor Claro que é É óbvio Só que não adianta nada Você ter um dinheiro sujo O dinheiro ele é bom Eu já falei isso em um vídeo meu Não lembro qual Que o dinheiro ele é bom Quando você não só tem o dinheiro Você tem o dinheiro Você tem o conforto Mas você também tem a família Você tem amigos Você tem respeito e tudo Quando você tem só o dinheiro Não vale a pena A gente vê isso na realidade, gente Tem artistas aí Que só tem o dinheiro Mas vai no mundo das drogas E se prostitui Ou vive em clínica de reabilitação Poxa, você tem milhões de dinheiro E fica preso numa clínica Não sei quantos meses Não sei quantos anos da sua vida Fica adianta Entendeu? Então o dinheiro não é tudo O dinheiro é bom O conforto é bom Mas pra você ganhar esse dinheiro Vale tudo? Os fins justificam os meios? Eu não acredito nisso Tá? É uma coisa que eu não defendo O fim justificar os meios Ah, eu tenho dinheiro Dei conforto pra minha família Mas pra isso Eu precisei matar Eu precisei Dereter criança Igual o Altefaz Não sei o que Mas é tudo pra família Tudo pra família Tudo não sei o que Não sei o que Não justifica Então Uma coisa que se aprende Com o Breaking Bad É que Ele ganha Milhões E milhões Ah, gente Eu não vou falar Vai ter spoiler, tá? Vai ter spoiler até o final Então se você não assiste o Breaking Bad Não assista o meu vídeo Vai lá e achar Essa obra de arte da humanidade Depois você volta aqui Tá bom? Porque pra eu falar O que eu aprendi com o Breaking Bad Eu preciso Né? Dar spoiler Então o Altefaz Tinha milhões E milhões E milhões Tinha 80 milhões No final Da temporada Teve uma época Que a Skylar Não conseguia mais contar O dinheiro Ela disse Eu não consigo mais contar Esse dinheiro Eu não sei quanto a gente tem Vocês lembram Aquela cena Que ela mostra Aquela pilha de dinheiro Daí ela chega pra ele E fala assim O quão Maior tem que estar Essa pilha Pra você parar De fazer isso Pra você parar De ameaçar a sua família Isso aqui tem que chegar no teto Isso aqui tem que É A gente não tem que Poder andar Na nossa casa De tanto dinheiro Pra que tudo isso? Não é pra sua família? Não é pra nós Segura Não, mas tá aqui Já tem já E uma cena Que resume muito isso É no penúltimo capítulo Que o áudio Tá naquele jeito O câncer voltando Tá fazendo o tratamento Do jeito mais Não profissional possível Aquela cabana lá no meio do nada Ele riu pro filho dele E fala assim Filho Eu vou mandar 100 mil dólares Eu lembro disso Cada vez eu choro Meu Deus Ele liga pro filho E fala assim Eu vou mandar 100 mil dólares Pro seu amigo Porque é sua mãe E você só precisando Eu tenho mais Mas eu não consegui mandar mais Porque eu preciso Então tipo assim Ele tava preocupado Com a questão da família Do dinheiro Mas em tudo Que ele tirou deles É A admiração Que ele tirou do filho dele Porque Pro filho do alto Pro Flynn Que ele fala Ele era Ele tava no pedestal Ele era o pai Melhor pai do mundo Você entendeu E aí Vocês lembram O que o Flynn fala Naquela ligação Ele fala assim Você está vivo Por que você tá vivo Por que você não se mata Você matou o tio Hank Você acha que eu quero Esse dinheiro sujo Seu não sei o que E o alto só falando Não meu filho Não deixa tudo ser em vão Por favor Não deixe Então gente Outra coisa Que a gente aprende Com o Breaking Bad Dinheiro é bom Mas não é que E uma coisa Que a gente aprende muito Com o Breaking Bad Olha só Essa frase Foi o meu irmão Que disse Meu irmão Renato Beijo Renato E ele não assistiu O Breaking Bad Ele só achou A primeira temporada Comigo A primeira E um pouco da segunda Ele não gostou Matar ele Falar com ele assim Você assista de novo Ou você assistiu errado A pessoa que não gosta Do Breaking Bad Eu falo assim Assista de novo Porque você assistiu errado Uma coisa assim Por que? Porque na quinta temporada Eu tava tão doida Que eu contava pra ele Os episódios Ele falava assim Ah Lama Pode contar Porque eu não gostei mesmo E aí ele chegou E falou assim Sabe qual foi o problema Do Walt e é uma coisa Que a gente tem que aprender Então o ponto de partida Ganhar isso Ganhar isso Não pra ele Não pra ele ter poder Não pra ele se mostrar E tal Mas pela família Você entendeu Eu tenho que ganhar Isso e isso e isso Tá Isso na primeira temporada Na quinta temporada Quando ele matou o Gus Porque ele se achou Tal que ele Matou o Gus Ele que conseguiu No final da quinta temporada No final da quinta temporada I won Eu ganhei Eu venci Ele começou a se achar E tal Ele roubou aquele trem De metilanina lá Que foi uma das cenas mais incríveis Maravilhosa e tal Deu muita emoção E aí ele tinha aquele barril Na escação de metilanina Lá pra fazer metafetamina A rolé Só que ele era a maior concorrência Do cartel A maior concorrência De todo mundo Aí o Walt Ele já tinha ganhado 80 milhões de dólares Ele já tinha ganhado 50 milhões Ele já tinha Muito dinheiro E o cara chegou pra ele E falou assim Eu te ofereço Mais 5 milhões de dólares Pra você parar Porque se eu não tiver Você na concorrência Eu consigo, né? Aí até o Walt Fala assim Você é um refrigerante qualquer E eu sou a Coca-Cola Você conseguiria Ir viver no mundo Sem Coca-Cola? Ó, eu não Eu já levanto a boca e não Não é Coca-Cola Pelo amor de Deus Não é Coca-Cola não Tem uma cena Que o Jesse Vai na casa dele Pra convencer O Walt E ele falou Quando a gente começou Isso tudo Você lembra? Que você disse Que queria 737 do dólar Pra sua família Hoje você já tem milhões E estão te oferecendo Mais 5 milhões de dólares E é pouco pra você? Isso é pouco pra você hoje? 5 milhões? Mais do que você já tem? E ele explica o negócio Da empresa e tudo Então, gente É isso que eu falo Se ele não tivesse perdido O ponto de partida dele Se ele tivesse aceitado Esses 5 milhões Pensa que o Hank não teria morrido A família dele não teria descoberto E ele teria morrido Como um grande pai Como um grande homem Com honra Talvez depois Até descobrisse Mas quando ele já Estivesse morto Entendeu? Eu acho assim Que muita coisa dessa série Eu coloco assim E se fosse verdade? Eu não sei se você acredita em Deus Eu acredito em Deus Muito na minha vida Eu tenho muita fé em Deus Então eu acredito Que se fosse verdade Muitas coisas que aconteceram no Walt Era Deus ali Se fosse verdade Era Deus ali falando assim Walt, para Uma coisa Uma dessas coisas assim Foi quando Ele ia lá Na primeira temporada Quando ele pediu Na primeira ou segunda Quando ele pediu O Jesse pra cozinhar de novo Na primeira Ele pediu Vamos cozinhar de novo Quando ele ia pra lá A Gretchen Ligou pra ele de novo Aceita o tratamento Se fosse de verdade Era Deus colocando ali Aceita o tratamento Não vai nisso Você entendeu? E aí ele Não, não quis e tal E foi Por mais que Deus Faça pela gente Nós temos o Liga-Arbítrio Deus deu pra gente O Liga-Arbítrio Então Ele escolheu esse caminho Se ele tivesse escolhido o outro Seria diferente Mas como ele escolheu esse Fazer o que? Essa questão Dos 5 milhões de dólares Também Mas Eu concordo No caso Eu não ter aceitado Porque muita gente Quando estava assistindo Breaking Bad No final Ficaram com pena Do Walt Ah, não sei o que E Ai meu Deus Ele tinha que ter Uma redenção E tal Não sei o que Por mais que eu ame Walter White Jesse Pinkman Todos os personagens Pelo amor de Deus Por mais que eu ame Todo mundo Menos o O Todd Porque Esse sim Tinha que morrer Lentamente Só uma curiosidade O Todd O nome dele Na realidade É Jesse E o Jesse É Aaron Que medo, né? Por mais que eu gostasse Do Walt Mais que eu amasse Do Walt Eu sei Eu vi Que ele tinha que ter Um final horrível Porque Por mais que ele fez A família dele sofrer Por mais que ele Foi culpa dele O Hank ter morrido Foi culpa dele A família dele Ter sido toda Despedaçada Tanto que ele fez A Scania sofrer O filho sofrer Todo mundo sofrer E tal Quando ele fazia As drogas E mandava Para outro país Ou mandava Não sei o que Quantas famílias Ele destruiu Isso a gente não via A gente só via A história A vida dele E a vida das famílias Os filhos Usando drogas E se matando E roubando E tal Isso a gente não via Então eu Por mais que eu amasse O personagem Eu acho correto Ele ter um fim Horrível Porque ele fazer Isso tudo E ainda se dar bem Não seria coerente E uma última coisa Que eu aprendi Se você quiser sair fácil Desse mundo do crime O segredo É não entrar Não é que a pessoa Que entra Nunca sai Existem pessoas Que saem Existem pessoas Que conseguem sair do vício Conseguem sair do mundo do crime E conseguem ter família Ter emprego digno E tal Mas você consegue contar No dedo As pessoas Que conseguem isso Tá gente? Então o segredo É não Entrar Porque uma coisa Que eu tava falando Ah, eu queria 737 mil Vou trabalhar 11 meses E vou sair Isso é Uma ilusão Gente Porque quando você Começa a trabalhar Nesse mundo do crime Você acha que a pessoa Só conhece você? Você acha que a pessoa Não vai pesquisar A sua família Não vai pesquisar Onde você Onde você mora Se você tem filhos E tudo Por quê? Se ele estava trabalhando Vamos dizer lá no Gus Se ele estava trabalhando Lá no laboratório do Gus Ele sabia que o Gus Tinha um laboratório de droga Ele sabia aonde era Ele sabia como entrava Ele tinha um cunhado Que era policial Aí o Gus vai deixar ele sair Ah, pode ir embora Não quer trabalhar mais não Pode ir embora Sendo que ele sabe Tanta coisa Isso não existe Então O que eu mais aprendi Com o Breaking Bad É isso Nós temos que ser humildes Dinheiro não é tudo Nós não podemos Perder o nosso ponto de partida E Se você quiser Sair do mundo do crime Com vida Com dignidade A maneira mais fácil É não entrar Gente, isso é mais um vídeo do canal Me falar É um vídeo meio educativo Mas eu quero falar O que essa série Me ensinou E me ensinou Que existem pessoas Nesse show business Que não pensam Só no dinheiro Também Viciar Ninguém poderia ter feito Dez temporadas E depois ter enfraquecido O personagem Não Ele quis terminar no auge E assim Isso me ensina Que existem pessoas Que pensam na arte Não só no dinheiro E por isso Ai meu Deus É uma baratinha aqui Isso é daqui Se fosse grande Eu tinha pulado E é por isso Que eu assisto E reassisto E reassisto E vejo e revejo Breaking Bad Várias e várias vezes Na minha vida E estou vendo Belo Calçol E vejo e revejo E revejo Belo Calçol Na minha vida Porque é muito Muito bom E eu te recomendo A passar essa série Adiante Porque é uma lição De vida É uma lição De tudo É uma coisa Que a gente leva Com a gente E a gente fica pensando Assim que É uma coisa que acontece Acontece em várias famílias Acontece Com a pessoa mais Boba Com a melhor pessoa Que você pode imaginar Pode acontecer isso Porque o Walt É um bobão Na primeira temporada É até estranho Ver a primeira temporada E com o poder Com o dinheiro E tal Se transformou No Heisenberg É como disse Abraham Lincoln Há 150 anos atrás Você quer conhecer Um homem de verdade Dê poder a ele Outro ensinamento Que a série trouxe para a gente Abraham Lincoln Disse isso Há 150 anos atrás Essa frase Sempre será atual Gente Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Veja os outros vídeos De Breakdown De Belo Calçol Ou outros filmes Séries, desenhos De Make-In-Office Para que você gostar Se inscreva E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau